Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar início então a mais um vídeo da disciplina de automação 2, porém agora relacionada ao trabalho final da nossa disciplina. O trabalho no qual nós vamos unir sistemas supervisórios, unir controle, autossintonia, métodos clássicos da teoria de sintonia, é um trabalho bem completo, tá certo? Bom, então o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como que a gente pode implementar um servidor OPC UA no Automation Studio 4.2 e também implementar um cliente OPC UA no Elipse E3 e aí dessa forma estabelecer a comunicação entre o nosso CLP virtual e o Automation Studio e o Elipse E3. Então os passos, aquilo que eu vou fazer aqui hoje para estabelecer essa comunicação, que tem alguns detalhes importantes, é exatamente igual os passos que nós faríamos no CLP, tá certo? A única diferença não está no supervisório, a única diferença está que nós não teremos a planta em si, né? Nós vamos utilizar o modelo matemático da planta embarcado no... dentro do CLP, tá certo? Então eu diria assim, uma opinião minha, que em termos de protocolo, em termos de comunicação supervisório, nenhuma perda, né? A perda seria apenas elétrica ali no momento da montagem. Mas a gente também foge da nossa alçada, tudo isso, não é decisão de Natel, muito menos minha, enfim, né? O mundo inteiro tá sofrendo das mesmas amarguras aí, tá certo? Então, já falei para vocês no vídeo anterior que devemos, então, fazer o download do Automation Studio 4.2, né? A versão que eu tenho aqui talvez seja um pouco mais antiga, é... da versão que vocês têm, que vocês fizeram o download, né? Automation Studio 4.2, é... e aí, o primeiro passo no Automation Studio é nós criarmos um projeto do zero, um projeto padrão, né? Quando eu abrir o meu aqui, ele já tinha um projeto, mas eu vou fechar esse projeto, e aí nós vamos criar um projeto do zero, tudo bem? Esse projeto também tem um documento que eu vou mandar para vocês, para vocês poderem acompanhar, né? O documento de orientação como se fosse o documento da aula presencial. Então, nós vamos lá, em File, New Project, né? Um novo projeto, projeto padrão, né? Aqui mudou um pouco, eu criei uma pastinha chamada aula CLP, e aí eu vou colocar aqui o nome, né? Sei lá... Projeto opc, opc... 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 e natel, né? E aqui na descrição, poderia colocar projeto opc u, a... e natel automação 2. OK, next. Aqui, nós vamos definir, coloquei Next aqui, não marquei nenhuma das opções. Por quê? Porque eu gostaria de definir o CLP que nós vamos usar. Então, eu vou definir. Eu queria mostrar para vocês o CLP que a gente tem no laboratório. Então, define a new hardware configuration manualmente, isso mesmo. E aqui ele passa a carregar a lista toda de CPUs que nós temos. Então, nesse momento, eu vou filtrar aqui controller, são controladores ou CLPs. E aí, nós vamos para o CLP que nós temos no lab, que é o X20CP1583. X20CP1583. Olha que informação legal. Ele tem um processador de 0,3 giga, 300 mega. Pô, isso é pouco. Meu computador antigamente era isso há muitos anos atrás, 10 anos atrás. Mas não, para um CLP é mais do que suficiente, porque ele roda um sistema operacional específico, dedicado, próprio para isso mesmo. Então, aqui nós vamos lá em Finish. Beleza, estamos criando aqui, então, o projeto padrão, enfim, o projeto para o servidor OPC. Então, aqui está, aqui está a minha CPU. Bom, no laboratório nós temos algum hardware, né? Entrada e saída digital, analógico. Aqui, não é necessário entrar com essas informações. Mas, se vocês quiserem, só para ilustrar, eu vou clicar aqui na CPU, aqui, ó. Aqui, ao lado direito, tem a Toolbox. E aí, vou colocar os módulos que nós temos. Nós temos o primeiro módulo, que é o X20DM9324. 9, 3, 2, 4, 2 cliques, ele já entra aqui, certo? E aí, temos o X20CM8281. Nós não vamos utilizar para nada. Deixa eu ver lá, X20... Opa! Opa, perdão, está aqui para cá, ó. X20... 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 AO, AP... Ai, que loucura. X20CM, Combinated Models. 8281, aqui. Legal, tá? Então, esse é o hardware que nós temos no laboratório. Aqui, nós não vamos usar esse hardware, tá certo? Porque nós vamos usar simulação. Bom, e como que eu ativo a simulação aqui, para simular exatamente esse hardware que a gente tem aqui? É aqui em cima, ó. Aqui, ó, tem um botãozinho do semáforo, Activate Simulation. Então, no momento que eu clicar aqui, eu vou simular exatamente essa CPU que eu tenho aqui. E aí, o funcionamento passa a ser igual ao funcionamento do 3.0.9, nós estamos em RAM aqui, tá certo? Em RAM. Legal. Então, já está comunicando. Qual hardware? Esse aqui, tá certo? Esse hardware aqui. Então, nesse 4.2, nós vamos simular exatamente esse hardware. Muito bem. Então, antes de mais nada, eu vou inserir a biblioteca, as bibliotecas que eu vou usar. Opa, aqui é diferente um pouco, né? Clico aqui em Libraries. E venho aqui na Toolbox, ó. Então, eu não posso utilizar mais botão direito, ADD Object, né? Por quê? Mudou a filosofia aqui. Tudo que eu posso inserir está aqui. Então, Libraries, B&I Libraries, duas que eu quero inserir. A Standard, Temporizador, Contador, e a Loop com R. Loop com R, que tem o LCR, Slim, P&D, o LCR, PT1E, né? Loop com R. Pronto. Inseri as duas bibliotecas. Legal. E agora? Bom, agora eu vou criar um programa que vai fazer o seguinte. Esse programa vai simular a resposta ao degrau de um sistema de primeira ordem, tá? Por quê? Porque depois eu vou dar o comando, o valor do degrau, liga, desliga, tudo isso, lá pelo elipse E3, usando o protocolo OPCUA. Que protocolo é esse? Bom, então, antigamente, a comunicação do CLP para o sistema supervisório, do CLP para outro CLP, do CLP para um banco de dados, tinha muitos protocolos diferentes. Cada fabricante puxava a sardinha para o seu lado, né? Cada um usava um protocolo diferente, é uma confusão danada. Ou seja, eram muitos padrões e uma confusão, ninguém comunicava com ninguém, no final das contas, de tão difícil que era. Aí, quase todos os fabricantes, ou se não todos os fabricantes de CLP e também fabricantes de outros equipamentos de automação, resolveram, falaram, gente, que bagunça é essa? Vamos sentar na mesa, todo mundo, e vamos definir um padrão, que vai ser o padrão de comunicação do CLP para cima, para cima que eu digo é, naquela pirâmide de automação, a comunicação do CLP com o supervisório, com o MES, com, enfim, com outro equipamento. E eles sentaram e debateram e criaram um protocolo chamado de OPC, tá? E aí, quem determina as regras desse protocolo OPC é o OPC Foundation, uma fundação que determina as diretrizes do OPC. A versão DA, a primeira versão, era cheia de bugs, eu tinha que liberar decom do computador, isso gerava um monte de problema, né? E aí, então, eles melhoraram essa primeira versão e criaram o OPC UA. Então, sem dúvida nenhuma, com toda a certeza do mundo, eu afirmo isso, que o protocolo OPC UA é o protocolo de comunicação do futuro. Mas aí, quem está perguntando, você fala assim, ah, mas e o Profinet, o Profinet? Não, isso aí são coisas diferentes, né? O Profinet, ele é usado, por exemplo, CLP da Siemens com IHM da Siemens, CLP da Siemens com, enfim, com outros equipamentos do chão de fábrica. Agora, do CLP para o supervisório, do CLP para o banco de dados, ou para um controlador central, para um concentrador, ninguém já não fala mais nada, só fala de OPC UA. Então, é o protocolo da indústria 4.0. Por quê? Porque não é da Siemens, não é da ROCO, não é da BR, não é da Becoff, não é? É de todo mundo. Todo mundo sentou na mesa, parou de brigar e resolveram fazer uma coisa padronizada que todos os fabricantes vão usar juntos. Tá certo? Bom, então, vamos lá. Então, aqui no Projeto APC, eu vou inserir o meu programa, venho aqui, Program, Structure Test Program, tá? É até mais fácil do que dois cliques aqui, pronto. É até mais fácil do que o Automation 3.0.9, né? Bom, e aqui eu vou começar. Então, se houver uma transição de subida no botão, ou não, né? Se o botão liga Supervisório for verdadeiro, então... Por que que eu coloco SUP? Tudo que for SUP significa que está vindo ou está indo do Supervisório, tá? É uma prática, uma boa prática de programação para a gente conseguir dividir, né? O que é do Supervisório, o que é local, enfim. Botão liga SUP, tá? Outra coisa, toda variável que... Toda variável de Supervisório, que você quer mandar para o Supervisório, deverá ser global, global e não local. Então, vou mostrar o que é isso agora. Na hora de declarar, o botão liga SUP, claro, é booleano, né? Só que ele vai para o Supervisório, porque lá no Supervisório que eu vou dar o comando, eu vou mudar o valor dele. Então, aqui, eu tiro esse marcação de local. Aí, ó. Pronto. Global. Olha que legal. Global. Então, agora ele vai estar disponível daqui a pouco, né? Nos próximos passos, eu vou conseguir mandar ele para o Supervisório. Fantástico, né? Mas vamos lá, tem muita coisa pela frente aí. Então, vamos lá. Se botão liga SUP for verdadeiro, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou bloco sistema, que é o bloco do sistema dinâmico, né? Que vai simular um sistema de primeira ordem. Então, ele é LCR PT1E, tá? Bloco sistema ponto enable. Só repetindo para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou, através do Supervisório, né? Dar um degrau no meu sistema dinâmico simulado. Só para ver, botão liga, desliga, o valor do degrau, o valor da saída, bloco sistema ponto enable. Então, eu posso dizer que é o quê? Vamos fazer o que é a resposta ao degrau de um circuito RC, tá bom? Vamos assim, então. Que vai ser 1 sobre 10S mais 1. Beleza. Então, pelo Supervisório, eu vou fazer a resposta ao degrau de um circuito RC. Simulado, claro, né? 1 sobre 10S mais 1, acabou. Constante de tempo, RC 10, muito simulado. Legal. Então, ó, outra coisa. Vamos colocar aqui. Se botão liga sup igual a falso, por que que o bloco sistema não é global? Ué, porque ele é dentro do CLP. Eu não vou mandar esse bloco inteiro para o Supervisório. Mesmo porque eu tenho que pagar, né, na vida real, no chão de fábrica, eu tenho que pagar por tag. Por que que eu vou mandar um bloco que tenha 300 tags internas, mas eu tenho que pagar? Ah, não, não justifica. Igual a falso. E agora, vamos colocar aqui, ó. Bloco, sistema, ponto. T1, constante de tempo, 10. Bloco, sistema, ponto. Ganho estático em malha aberta, 0,5. E o bloco, sistema, ponto X, que é a entrada do sistema dinâmico, que é o degrau, é o degrau sup. Por que degrau sup? Porque vem de Supervisória. Lá no Supervisório que eu vou colocar tensão, né? Tensão aplicada no circuito RC. É lá no Supervisório que eu vou escolher essa tensão. Vocês vão ver que legal. Vou colocar um objeto chamado setpoint, coloco lá e manda ver. Tá certo? Bom, vou chamar o bloco. E aí eu vou colocar tensão sup, que eu quero mostrar a tensão do circuito RC no Supervisório. Tensão sup é bloco, sistema, ponto Y. Tensão sup, tá? Degrau sup, beleza. Vai ter coisa para declarar aqui. Degrau sup. Deixa eu só mudar aqui, ó. Olha que legal. Degrau sup. Só de olhar que tem sup, o sufixo sup, eu já boto global. Tiro a marcação de local. Degrau, claro, real. Tensão, claro, real. A tensão vem do Supervisório. Desculpa, a tensão vai para o Supervisório e o degrau vem do Supervisório. Pronto. Tá aqui. É bem simples, né? O que o objetivo maior, na verdade, é... Opa, aqui não é 05, aqui é 1. O objetivo maior é a comunicação, né? O protocolo, OPC, UA. Bom, então global, eu tenho o botão liga sup. Aqui, ó, vou ver aqui no global.var. Botão liga sup, degrau sup, tensão sup. Ótimo. Bom, então vamos agora, né, instalar o servidor OPC aqui no nosso CLP e selecionar quais variáveis vão para o Supervisório. Tá certo? Eu vou conseguir trocar dados com o Supervisório. Então eu vou aqui no Physical View, aqui na CPU minha, vou clicar com o botão direito, propriedades. As propriedades da CPU, é aqui nas propriedades da CPU. Peraí, botão direito na CPU, configuration, perdão, configuration. É aqui nas configurações da CPU que eu vou habilitar o meu OPC UA Server. É a última opção aqui, ó, OPC UA Server. Activate OPC UA Server? Sim. E aqui não precisa mudar nada. A única coisa que a gente precisa saber é user e password. Por quê? É um protocolo de comunicação criptografado com autenticação. É extremamente seguro o OPC UA. É o protocolo de comunicação mais seguro que tem. Ele tem criptografia, ele tem autenticação, tá? Mas aqui a gente não vai precisar mudar nada. Deixa do jeito que tá aqui, admin e password direitinho, né? Tá? Prontinho pra ser usado. Habilitei ele, não tem que mudar nenhuma configuração. Agora eu venho aqui no Automation Studio, na aba Configuration. Que eu vou colocar o meu mapa de variáveis que vão pro Supervisório. Então aqui, X20CP 1583, certo? Vou selecionar aqui a aba OPC e vou colocar um OPC UA Default View. É o mapa de variáveis que estarão disponíveis pro protocolo OPC UA. OPC UA Default View. Olha que legal. OPC UA Map.uad. Olha aqui. Então, nesse momento, eu vou selecionar as variáveis. Opa! As variáveis globais somente. Não tem como eu enviar variável local. Por que que não tem como? Porque eu posso ter dois programas aqui dentro, duas tarefas, né? E cada programa dentro do meu projeto ter uma variável chamada botão. E aí? Como é que eu vou saber pra hora de mandar? Então, tem que ser globais. Então, eu vou escolher aqui a variável Enable Tag. Pronto. Escolho a variável Enable Tag. Escolho a variável Enable Tag. Eu estou habilitando essas variáveis para o meu OPC UA Server. Beleza? Fantástico, né? Perfeito. Bom, então vamos lá agora. Agora, pra gente ver se tá tudo bem aqui do lado do CLP, vamos transferir. A primeira vez que eu fiz essa comunicação OPC UA, eu levei muito tempo. Por quê? Porque a Elipse liberou, em abril de 2018, uma atualização pra gente instalar um OPC UA cliente no Elipse. E eu, na verdade, junto com o pessoal da Elipse, consegui fazer a primeira vez a comunicação com o servidor OPC UA da BR. O pessoal da Elipse nunca tinha feito. Então, assim, nós tivemos uma contribuição pro funcionamento dessa comunicação, nós do Enatel, do OPC UA Server da BR com o Elipse E3. Porque logo que saiu a nova versão, a gente já entrou em contato e já desenvolveu, eles desenvolveram algumas atualizações que precisavam. Tá certo? Então, transferimos, tá tudo certinho, não tem nada de errado aqui, transferiu, beleza, ótimo. Então, agora, né, nós vamos lá pro meu estúdio, pro meu Elipse E3. Então, vou entrar aqui no estúdio, deseja permitir sim, né, claro, versão demo que a gente usa. A versão demo tem limitação de comunicação? Tem. Ela aceita no máximo, no máximo, 20 tags comunicando com o CLP, tá? Não importa se é 20 tags real, 20 tags reais, 20 tags booleanas, 20 tags inteiras. Então, vou criar um domínio novo, que eu vou colocar aqui na pastinha, né, binatel, aula online, projeto de automação 2. É, supervisório, 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 OPC UA. Vamos criar a pastinha, criar um novo domínio, tela automática. Não, 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 concluir, tá? Então, agora, tô com um projeto limpinho aqui do Elipse E3, o projeto não tem nada, né, tá limpo. E aí, eu vou mostrar pra vocês um documento que vai ajudá-los no... OPC UA, AS, 4.1. Então, aqui, ó, é todo aquele procedimento que eu fiz no outro meixo de estúdio, tá descrito aqui, né, default view. E aí, nós vamos começar a partir de agora, instalação do cliente OPC UA no Elipse E3, tá certo? Então, esse documento também tá disponível pra vocês, né, então, nós vamos começar a partir daqui. Bom, então, primeira coisa aqui, drivers e OPC, botão direito, inserir driver de comunicação, OPC UA. Legal, tá? Inserir o driver. Então, clicando no driver, tem uma série de configurações que nós precisamos alterar. E aqui, é preciso muito, mas muito cuidado. Tudo bem? Bom, endereço do servidor OPC UA. Aqui no documento, tá, 192.168.070. Mas esse é o endereço do nosso CLP de verdade. O endereço do nosso CLP virtual é 127.0, olha aqui, 127.0.0.1. Tá certo? Então, opc.tcp, dois pontos, barra, barra, 127.0.0.1, dois pontos, 4840, que é a porta de comunicação, tá? A porta de comunicação é a 4840. Password. Para a gente lembrar aqui, né, configuration da CPU, é a própria palavra password. Authentication, user, password. Então, aqui, password. Beleza. Modo de segurança. Password, password. Modo de segurança, três. São as configurações lá do cliente, o APC. Security policy, três. Opa, três. Timeout, não precisa conectar. Username. Admin. É o que tá aqui também, ó. Admin. Tá? Legal. O que mais? Opa, aqui. Write feedback mode, dois. Write feedback mode, dois. Write value mode, um. Write value mode, um. Beleza. Salvei. Fiz essas configurações, né? Essas configurações aqui, a descrição de todas elas, né, você vai encontrar na norma do OPC, o A, tá? É a maneira de como você vai fazer a criptografia, de como você vai fazer a autenticação, você vai permitir que escreva, só que leia, enfim. É o tanto quanto complexo toda essa análise na norma do OPC, o A, disponível no OPC Foundation, lá, né? Tá certo? Legal. Então, vamos lá. Nesse momento, salvei, mudei aqui, eu vou ativar a minha comunicação. Ativei. Comunicação entre Elipse E3 e... E, ok? O meu servidor OPC. Beleza. Olha só. Aí eu cliquei, perdão, nesse ícone aqui, informações sobre o servidor. Olha que legal. O servidor está rodando normalmente. Fabricante Bernkenheiner, VIR, OPC UA Server & Client, versão D422. D422, certo? O sistema operacional D422, né? Aqui no D422. Perfeito. Já estou comunicando. Olha, mas que fácil. É, não é difícil, né? O OPC DA ou qualquer outro protocolo é um pouco mais difícil. Mas também já está tudo mastigado aqui. O dia que vocês precisarem fazer a comunicação com um produto novo, né? Também vocês vão ter que detalhar, passo a passo, tudo direitinho. E agora? Como que eu vou colocar as variáveis que estão lá no meu CLP? Então, aqui tem um botão chamado Importar Tags. Tá certo? Importar Tags. Aí, beleza, ok, sim. E aí eu abri o quê? A árvore lá do meu CLP. Tá certo? A árvore do meu CLP. E aqui, tem até disponível aqui no documento, mas eu vou aqui em Objetos, Device Set, PLC, Resource, CPU, GlobalVar. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Botão Liga Sup, Degrau Sup, Tensão Sup. Fantástico, fantástico. Vou selecionar as três variáveis que eu quero. Ok. Olha que legal. Tem todo esse caminho e elas estão aqui. Se estão em azul, significa que a comunicação está ok. Uai, como assim? Vamos ver? Ó, aqui no Supervisório eu vou colocar um valor para o degrau. Dez. Vou lá no Automation Studio e vou ver o valor da variável degrau. Degrau Sup. Dez. Olha só. Vou colocar aqui, só para brincar um pouquinho. Tensão, 55.2. Tensão, 55.2. Ah, não. Ele vai zerar porque ele está recebendo daqui, né? Vou mudar o degrau por aqui. 55.2. Aí, volto lá no Supervisório. Opa, 55.2. Tá? Aqui é importante também o seguinte. Varredura, ou seja, tempo de atualização das variáveis. Mil mili é muito, né? Pode dar um delayzinho no Supervisório. Duzentos. Duzentos milissegundos. Salvar aqui. Duzentos milissegundos é um valor legal. Bom. Comunicação feita, tudo perfeito, bacana. Para onde que eu vou agora? Para a minha tela. Vou desenvolver a minha tela. Então, agora vocês já estão acostumados, né? Supervisório. Duzório. Resposta ao degrau. RC. E aí, a criatividade suas é o que vocês quiserem. Aqui eu vou fazer algo bem simples, bem rapidinho. Mas seria legal vocês colocarem, por exemplo, uma imagem de fundo, enfim. Vou colocar dois botões de comando. Ligar e desligar o sistema. Vou alinhar a linha superior. Deixa eu só tentar centralizar aqui. Legal. Alinhei superior. Este primeiro. Liga. Posso mudar o nome dele aqui para BT. Liga. Esse segundo nome, BT de botão. BT desliga. Opa. BT desliga. Caption. Desliga. Beleza. Bom. Vou colocar ainda um display. Que vai mostrar o valor da tensão. Tensão no capacitor. E um setpoint. Esse setpoint é... O degrau, né? Vou pôr assim. Degrau. Alinhar o centro. Alinhar o centro. Mesmo tamanho. Alinhamento superior. Alinhamento superior. 12, 12. Beleza. Então, aqui eu vou inserir o degrau. É um setpoint. E aqui eu vou ler a tensão no capacitor. Bom. Então, vamos lá. Botão liga. Script. Carregar valor. Nome da tag. Vamos ver aqui. Servidor. OPC UA. Assinatura. Objeto. Pá, 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 pá. Botão liga. Sup. Ponto valor. Olha só. Colar. Boleano. True. No botão liga. No botão desliga. Carregar valor. Botão liga sub. Ponto valor. Boleano. Recebe falso. Legal. Tensão no capacitor. Propriedades. E vai receber quem? Tensão sub. Ponto valor. Conexão simples. Vem do CLP para o supervisório. Conexão simples. Aqui na formatação, vou colocar uma casa decimal. E ainda, eu vou colocar aqui volts. 0.0 volts. Tá certo? Pra gente ver como que vai ficar. Vou aqui em value. Double. Alinhei. Beleza. Degrau. Agora é uma associação bidirecional. Porque vai daqui pra lá. E se vier de lá pra cá, não tem problema. Ou conexão reversa. Só vai daqui pra lá. Poderia por bidirecional. Isso aqui também eu tô passando rápido porque tem nenhuma novidade. Nada de diferente. Né? Ponto valor. Formatação. Outro. Tensão. Double. Pra gente ver. Pronto. Tá aí. Tá? Tá aí o meu pequeno supervisório. Né? Vamos ver se vai funcionar. Vamos só ver aqui. Tá tudo em run. Beleza. Né? Vamos acompanhar aqui. Vamos colocar botão liga. Beleza. Então, vamos rodar. Rodando aqui o domínio. Falou que o driver está ativo. Se eu desejo desativar. Não. E vou aqui em executar. Pergunta de novo que o driver está ativo. Desativar? Não. Legal. Então, aqui parece que tá alguma coisa correta. Vamos colocar um degrau de 5 volts. 5. Tá? Degrau de 5. Vamos ligar pra gente ver? Olha aqui. Então, ó. Eu habilitei a entrada ao degrau. Desabilitei o meu sistema de simulação. Mandei um degrau de 5. Né? 5.0. E aí, estou vendo o quê? Ele subir. Né? Ali tá no transitório. Quase entrando em regime permanente. Né? Se vocês quiserem colocar mais casas depois da vírgula. Diminuir o tempo de varredura. Tudo isso é permitido, né? Tem que tomar cuidado. Porque daqui a pouco começa a travar. Se você colocar, atualizar cada 100 mili. Né? Todas as variáveis vai travar. Então, aqui eu tô chegando no regime permanente. Tá certo? Com o degrau de 5. Pronto. Cheguei no regime permanente. Né? 4.96. Arredondou aqui pra 5. Né? Vamos ver o desliga. Desligou. Por que que desligou? Porque desligou aqui, ó. O botão liga ponto sub foi pra falso. Eu desabilitei o sistema. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui que eu acho que vai ser melhor. Eu vou colocar aqui, nesse display, na formatação, duas casas decimais. E vou tomar a liberdade de... Colocar a varredura pra 100 mili. Vou salvar. Vamos ver se ele vai dar problema ou não. Não. Pronto. 5. Liguei. Melhorou, né? Agora ficou mais legal de ver. É 1 sobre 10S mais 1. Então, o tempo de acomodação aí vai ser 40 segundos. 4 tal. O tal é 10, né? Então, o tempo de acomodação vai ser 40 segundos. E ficou mais legalzinho de ver. Eu não sei por que... Eu acho que como que tá trocando o dado com CLP, eu não consigo colocar a unidade de medida aqui. No degrau. É, não sei também. É uma coisa importante aí que a gente poderia até entender melhor. Mas agora eu achei que ia dar certo, mas não deu colocar a unidade de medida em volts aqui, ó. Mas olha só. Estou no supervisório, elipse E3. Essa é a comunicação no laboratório. O supervisório estaria comunicando com o CLP via o cabo Ethernet. Como não estamos no laboratório, o elipse E3 está comunicando com o CLP via processador interno, né? Via aqui o simulação, tá? Então, é fantástico essa possibilidade de a gente implementar um OPC UA usando simulação. Não conheço outro fabricante que permita isso, né? O CLP da Siemens não tem o OPC UA, o S7200, os que nós temos no laboratório não tem, tá? Também não sei se o 1500 tem, mas eu não sei se é pago ou não é pago, né? Aqui nós estamos com um benefício enorme. Nós estamos trabalhando com o top da tecnologia, né? Usando o supervisório, usando o sistema dinâmico, controle, autossintonia, P&D, tudo, usando apenas simulação. Com uma perda muito pequena quando comparado com o trabalho feito presencialmente, tá? Até isso, né? Vai ser uma ferramenta que eu vou disponibilizar para os alunos quando tudo voltar ao normal. Eles não precisam estar 100% do tempo no laboratório. Eles podem estar em casa desenvolvendo e aí nos ajustes finais, eles vão para o laboratório para poder implementar no sistema real, né? Então, é bem legal isso. É uma facilidade muito grande para a gente. Tá certo? Bom, então, aqui nós podemos ver como que a gente implementa um servidor OPC UA no Automation Studio, como que a gente implementa um cliente OPC UA no Elipse C3, e como que é feita a comunicação, associação, o script tag. Então, vocês já receberam os arquivos do trabalho, né? O enunciado do trabalho, os tópicos obrigatórios, o que o supervisor tem que ter, o que não tem que ter, né? E agora cabe a vocês desenvolverem e aí a gente vai conversando ao longo das nossas aulas. Tá certo, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!